Bom dia pra você, segundo. Estamos aqui, né? Mais um dia por causa da misericórdia de Deus. E eu sou muito grata a Ele por ter me concedido mais um dia. Então que você possa ter um coração grato a Deus. Amém? E abra o seu coração pra receber, nessa hora, a Palavra de Deus. O que o Senhor colocou ao meu coração está em João, capítulo 16, versículo 33. É um versículo muito conhecido, que diz, Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu vou ficar mais com a final desse versículo. No mundo passais por aflições. No mundo, que mundo, gente? Esse mundo no qual nós vivemos. Um mundo mau, mundo de pecado. Nesse mundo passaremos por aflições. E eu fui pesquisar no dicionário, né? O que significa aflições. Olha só. Estado daquele que está aflito. Sentimento de persistente dor física ou moral. Ânsia, angústia, agonia. E também eu fiz uma outra pesquisa, né? A palavra aflição vem do grego tilipsis. E significa ato de prensar, imprensar, pressão. E metaforicamente pode trazer o significado de opressão, tribulação, angústia, dilema. Com toda certeza, talvez você está passando por algum tipo de aflição nesse momento. Por algum tipo de aflição por esses dias. Se não está passando, você já deve ter passado. E talvez vai vir. Porque nós vivemos nesse mundo. Nós temos sentimentos. Nós não somos um robô. Né? Nós vamos passar por aflições. E o que me faz ver nisso, é que Jesus fez uma promessa, quando ele disse que no mundo, vamos passar por aflições. Só que, quantos, né? Dizem, tem pregado por aí. O seguinte, vem pra Jesus. Vem pra Ele que tudo vai dar certo pra você. Vem pra Ele que você não vai ter nenhuma dificuldade. Vem pra Ele que você não vai ter, né? Nenhum tipo de tristeza. Vai ser só bênção aqui, bênção ali. É bênção, bênção e bênção. E isso não é verdade. Porque o próprio Jesus estava aqui. falando com os discípulos. E dizendo, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meus queridos, eu tô aqui pra falar o que a Bíblia diz. Só que, Ele nos prometeu que Ele estaria conosco. Até o último dia. Até o último dia. Então, quer dizer Que se passamos por aflições, se passamos por dificuldades, Passamos por essa dor, essa angústia, Precisamos ter paz nele. Somente em Jesus. Sabe por quê? Porque Ele passou por tudo isso. Ele sabe o que você sente, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe a sua dor, Ele sabe essa angústia, Ele sabe como está difícil. E Ele está junto ao Pai, Dizendo, Pai, Consola ela. Consola ele. Porque eu sei o que é isso. Eu passei por isso. E, em Hebreus, queridos, 4, versículo 15, nos diz isso. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas, Fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, A nossa semelhança, Mas sem pecado. Jesus, Ele não pecou, Mas Ele precisou passar. Deus permitiu ele passar por todo tipo de aflição, Para que hoje nós viéssemos entender que tem alguém que conhece a nossa dor. Que entende o que estamos passando. É uma breve palavra. Mas eu quero lembrar você. Lembrar você, nessa hora, Que você não está sozinho nessa aflição. Que nós iríamos passar sim. Que estar com Ele, não é? Mil maravilhas tão somente, Que nada vai nos acontecer. Pelo contrário, Por estarmos nesse mundo, Vamos passar sim com muitas coisas. Só que, Ele passou por tudo isso. E Ele venceu o mundo. Por isso, Precisamos ter a nossa paz nele. Não nas coisas desse mundo. Está afirmado nele. Está difícil? Está doendo? Corre para Ele. Porque Ele tem de sua dor. Ele sabe o que você está passando. E Ele está comigo e está com você. Você tão somente precisa crer. Entrega a sua vida, as suas situações, Essa angústia, essa dor, Esses sentimentos, Essas aflições, Essas agonias Que você tem sentido. E entrega para Ele as suas preocupações. Entrega tudo para Ele. Porque Ele te entende. E Ele está com você. Se você crer nele, Ele vai cuidar de você. Então, eu deixo essa palavra. Sabe? Vamos passar por aflições. Vai ser difícil. Muitas situações. Mas com Ele, Eu e você vamos conseguir vencer. Sem Ele, não conseguimos. Ninguém pode dar o consolo para você. Ninguém, muitas vezes, vai poder te ajudar. Por isso, não deixe de correr para os braços de Jesus. Muitas vezes, corremos para as formas erradas. Mas, eu digo para você, corre para Ele. Porque Ele entende você. E Ele está com você até o fim. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida. Em nome de Jesus. Asidas. Mas, vamos lá.